Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, no arrobaHJTRDI. Alguns meses atrás, no finalzinho de 2020, eu decidi que eu queria fazer laser na minha barba pra me livrar dela completamente. E com seis sessões feitas, um pouquinho mais da metade do tratamento, eu tô aqui pra contar a minha experiência com a depilação a laser pra vocês. Eu vou entrar em detalhes sobre o processo, preço, dor, quanto tempo demora. Vou também responder todas as dúvidas que eu recebi nas minhas redes sociais sobre o processo desde que eu compartilhei com vocês, né? Hoje eu vou voltar no tempo e mostrar pra vocês como é que a minha barba tava desde antes de começar o tratamento com o laser. Também vai ter um super zoom, né? Mais tarde eu vou tirar a maquiagem, colocar um microscópio aqui na região da minha barba e mostrar pra vocês como é que estão todos os pelinhos. Vocês vão ver tudo, gente! Até os meus poros hoje! Então, se você já quiser conferir os detalhes da depilação a laser e a minha experiência, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo! Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo! Você provavelmente já sabe o que é a depilação a laser, mas se você não estiver familiarizado... Basicamente, a depilação a laser é um tratamento de várias seções que, como o próprio nome já diz, vai ter um laser de alta potência atravessando os fiozinhos, né? Os pelos... Até chegar no folículo piloso, provocando a necrose dele, o retardo do crescimento e, consequentemente, o pelo vai parando de nascer conforme as seções forem passando. Eu escolhi fazer isso porque ter barba era uma coisa que não era um interesse meu e também não era nada útil. Na verdade, era exatamente o contrário. Isso só me atrapalhava. Todas as vezes que eu vim trabalhar, né? Vim gravar um vídeo aqui pra vocês, eu tirava a barba antes de começar a gravar. E pra piorar, a minha barba crescia extremamente rápido. Se eu tirasse os pelinhos pela parte da manhã ou pela parte da noite, eles já estavam apontando na minha pele e, no dia seguinte, eles já estavam pra fora. Então, se eu quisesse gravar um vídeo no dia seguinte, eu ia ter que tirar a barba de novo, ia ter que passar a lâmina. Isso ia irritar a minha pele mais uma vez. E a textura da minha pele tava piorando devido à constante irritação, né? Que a lâmina tava causando no meu rosto. E pra piorar, logo antes do meu tratamento com laser, eu comecei a ter foliculite bem aqui na parte inferior da minha barba. Se você aí já teve foliculite, você sabe o quão ruim, o quão dolorido é. Então, basicamente, isso foi a gota d'água pra eu querer me livrar de vez da minha barba. Com vocês contextualizados, eu vou deixar vocês assistindo um trechinho que eu gravei lá em dezembro de 2020, antes de começar o meu tratamento. Pra vocês terem uma ideia de como é que o meu rosto tava, como é que tava a textura da época e como é que os pelinhos estavam incomodando o meu rosto. Hoje a gente vai falar sobre um procedimento de remoção de pelos, que no caso é a depilação a laser, que eu queria fazer na minha barba. Vocês nunca me viram de barba aqui no canal, até porque eu nunca deixo a minha barba crescer nunca na minha vida. Minha barba cresce muito rápido, o que é um incômodo pra mim, porque eu sempre tiro ela antes de começar a gravar os vídeos. O último vídeo que eu gravei aí tem dois dias, e ela já cresceu isso aqui pra mim, isso aqui já é demais. Eu sempre tiro antes disso, e ela cresce bem falhadinha, olha. Ela cresce aqui nas costeletas inteiras, aí ela cresce aqui no meio, mesma coisa do outro lado. Bastante no bigode, bastante no queixo, e também cresce aqui nas laterais. Ter barbinha, se não me incomodaria, o que me incomoda é tirar ela, porque como eu tiro na lâmina tradicional, acaba causando alguns microcortes que a gente nem enxerga, e com o tempo isso pode acabar mudando a textura da pele, deixando ela de um jeito diferente. Realmente eu não gostaria disso. Eu definitivamente poderia continuar tirando na lâmina numa boa, mas eu quero fazer o laser, e eu quero ver o que isso aqui vai dar. Então eu vou atualizando vocês conforme as sessões forem acontecendo, conforme os updates forem rolando. Bom, conforme vocês acabaram de assistir no trecho anterior, né, aquele era o estado dos meus pelos antes da depilação a laser. Se eu não me engano, existem dois caminhos para você poder fazer a depilação a laser. O primeiro deles é se consultando com o dermatologista, e você vai fazer as sessões de laser a partir dali, ou então você procura uma rede de depilação a laser. Eu optei pela segunda opção. No meu caso, ia ser mais rápido, e eu estava com muita pressa por causa da textura da minha pele, e eu queria resolver isso e começar o tratamento o quanto antes. Durante esse vídeo, enquanto eu vou falando sobre minha experiência com laser, eu também vou respondendo várias das perguntinhas que vocês me enviaram nas minhas redes sociais. Então, caso você tenha perdido a caixinha de perguntas desse vídeo aqui, corre lá para me seguir, e fica ligado para você participar das próximas caixinhas de perguntas, para você também participar dos vídeos aqui do canal. Respondendo a primeira dúvida de vocês é como é o começo, né, de tudo, como é o encaminhamento e etc. Chegando na rede de depilação, eu já fui cadastrado pelo sistema, me pediram as minhas informações básicas, nome completo, RG, CPF, todas essas baboseiras que pedem para te cadastrar em todos os lugares. Mas também fizeram uma ficha de saúde para mim. Começaram a coletar várias informações da minha vida e da minha saúde, para poder avaliar se eu era apto ou não para fazer depilação a laser. Perguntam se você tem pelos claros pelo corpo, se você tem hipertensão, se você tem diabetes. Se você for mulher, vão te perguntar se você está grávida também. Eu só fui respondendo não para todas as perguntas, exceto duas, né, que foi quando perguntaram se eu tinha tatuagens ou micropigmentação pelo corpo, e eu respondi que sim para as duas. Com tudo isso passado na recepção, já fui direto para a salinha da especialista, que é quem vai fazer o laser em você, né, propriamente dito. E ela já confirmou que eu estava apto para fazer o laser. Respondendo, outra dúvida que vocês me enviaram é quanto ao valor, né? Quanto foi que eu paguei na depilação a laser? Então, eu fechei um combo, né, nas áreas que eu escolhi. Assim como eu falei para vocês, eu estava indo buscar a depilação a laser na barba, no rosto. Não sei se isso acontece sempre na rede de depilação que eu fechei, ou se era uma coisa só da época, mas na época em que eu fechei, se você escolhesse duas áreas para fazer depilação a laser, você pagava a área mais cara, e a mais barata já ficava inclusa no valor da mais cara. Então, eu escolhi pagar 10 sessões completas de laser na barba, né, que foi a área mais cara que eu escolhi. E da lista de opções que eu tinha para escolher, né, e aproveitar o combo, eu acabei escolhendo as mãos, gente. Então, eu também fiz laser nas minhas duas mãos, né. Eu pensei por esse lado do meu trabalho, já que a barba me incomodava quando eu fazia os vídeos de maquiagem. Por que não fazer logo as mãos, né, já que eu também gravo vídeos de esmalte. Então, no total, eu estou aqui com o meu computador aberto, ficou tudo em torno de R$1.100,00, por todas as sessões das duas áreas, tá? O que foi uma surpresa muito legal para mim, porque eu estava esperando desembolsar muito mais, e eu também estava esperando que fosse só em uma área. Mas, com esse combo que eu fechei, né, acabei fazendo duas. Eu sei que vocês vão ficar curiosos, e também já vão perguntar onde é que eu faço laser, né. Eu faço na Espaço Laser, tá, gente. Eu sei que eles são uma franquia enorme pelo Brasil inteiro. Esse vídeo aqui não é publicidade, e eu não estou te recomendando a fazer na mesma rede que eu faço, tá? Eu gostaria de reiterar mais uma vez que eu não sou especialista em depilação a laser, eu não sou formado na área da saúde, e eu estou aqui compartilhando a minha experiência com vocês, tá? E eu acho que a dica mais valiosa que eu posso dar para vocês todos é pesquisar bastante antes de decidir o lugar que vocês vão fechar. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com isso, e não são raros, infelizmente, os casos de pessoas que são lesionadas e lesadas também, fechando pacotes de depilação a laser em lugares suspeitos por aí. Então, faça uma pesquisa boa do estabelecimento que você vai visitar, da clínica, ou do especialista, ou do dermatologista, enfim. Tenha muita certeza antes de tomar qualquer decisão, tá certo? Enfim, falando das exceções, todas são basicamente o mesmo procedimento. Você entra na salinha, especialista cobre seus olhos com gase e com óculos de proteção especial, que é literalmente igual com qualquer outro procedimento de laser. Se você já fez processos de laser em dermatologista, é basicamente a mesma coisa, gente. Não muda muito, não. E o processo já vai começando, e ela já vai disparando laser contra os seus pelinhos. Com 100% de certeza, a pergunta que eu mais recebi é se depilação a laser dói ou dói muito. Então, gente, sim e não. Não porque dor é relativo, então, ao mesmo tempo que alguém pode sentir muita dor num procedimento, outra pessoa pode não sentir muita dor, mas sim porque eu vou contar pra vocês o que eu achei de cada área. A depilação a laser nas mãos, que eu fiz e faço até hoje, é a área que menos doeu. Eu não sinto dor em momento nenhum, mas a minha pele fica totalmente avermelhada e toda pipocadinha, gente. Parecendo um choquito, sabe? Depois que eu saio do laser, e só volto ao normal depois de alguns minutos. Então, a pele fica bem irritada e fica bem feia, mas não dói. Nas axilas, que eu fiz três sessões, que tava de brinde também no pacote, eu não senti absolutamente nada e nem irritou a minha pele também. Já no rosto, que é onde eu faço a barba, não irritou, não fica avermelhado nem pipocada a pele, mas é o lugar que mais dói, com 100% de certeza, na minha experiência. Aqui nessas áreas centrais do rosto era até mais tranquilo, mas nas costeletas, bigode e cavanhaque, que é onde a minha barba mais nascia, dói muito. Os meus pelos são bem grossos nessa área. E, gente, sem mentira nenhuma e sem exagero, também não quero que vocês fiquem assustados nem com medo. Mas eu senti como se tivesse uma faca atravessando o meu rosto e voltando imediatamente, só que sem nenhum corte. E logo depois a dor passa, mas eu não vou mentir, gente. Dói muito no meu rosto. A especialista me explicou que a depilação a laser funciona por fotocontraste. Então, o aparelho vai avaliar o contraste entre o tom da sua pele e o tom do seu pelo. Por exemplo, os meus pelos são bem escuros, então fica fácil pra ele contrastar com a minha pele. Então, ele avalia certinho onde é o lugar que o dispositivo vai penetrar com o laser e vai queimar o folículo capilar. Pelos pelos da minha barba serem mais grossos nessa área, a especialista me explicou que o laser vai mais concentrado e por isso que dói mais, o que faz completo sentido, né, gente? Tô vendo aqui que um seguidor perguntou se os resultados demoram a aparecer ou se nas primeiras sessões você já sai com a pele lisa. Então, tecnicamente falando, você sai com a pele lisa porque os seus pelos já vão estar curtos, né? Porque você tem que estar com eles curtinhos pra poder fazer o laser. E aí, o laser vai queimar os folículos, né? Então, acaba que o seu pele fica lisa. Mas não se engane, você não vai ter um resultado imediato na primeira sessão e seus pelos vão parando de nascer logo. A maioria dos pelos da minha barba, na verdade, continuaram crescendo na mesma velocidade. O que eu tava percebendo era que alguns pelinhos estavam meio que atrasados na hora de crescer. Então, cresceu a maioria normalmente e alguns outros estavam mais devagarinhos, sabe? O que é sinal de que o laser já tá começando a fazer o retardo nos fios, né? Mas definitivamente, uma única sessão não vai te deixar liso de imediato, né? Gente, meu sonho é que deixasse. Ia ser muito menos dor. Mas assim, ficar tranquilo sem raspar o rosto eu fui me sentir lá pela terceira ou quarta sessão apenas. Na primeira, definitivamente não. Outra dúvida que muita gente tem é quanto tempo os pelos passam sem nascer novamente? Então, isso depende muito do seu corpo, da sua pele, dos seus pelos, dos seus hormônios. São N fatores e é meio que impossível te dar uma resposta exata de quanto tempo você vai ficar com ele sem crescer. Mas no meu caso, por exemplo, que é um dos piores pra depilação a laser, né? Que eu sou homem e que eu sou jovem. Que é um dos grupos com a taxa de crescimento de pelos mais alta, né? Analisando no geral. Pensando por esse lado, talvez fosse difícil apresentar resultados mas na verdade eu tô apresentando um resultado excelente até o momento. Eu já fiz seis sessões e hoje em dia eu consigo passar uns bons 15, 20 dias sem raspar o rosto. Inclusive, pra gravar esse vídeo, eu já passei uns 20 dias sem alguns pelinhos pelo meu rosto, que já já vocês vão ver em total detalhe que eu vou dar um super resumo. Mas pra mim, 20 dias já é excelente comparando com o meu período anterior, né? Que eu podia passar sem raspar os pelos que era um dia, dois dias no máximo. Então assim, né gente? 20 dias tá muito melhor hoje em dia. Outra pergunta que fizeram bastante pra mim é se a depilação a laser é permanente. Então gente, sim e não. De novo essa resposta idiota. Sim, ela é permanente porque o laser ele causa um retardo enorme no folículo do seu pelo mas ela também não é permanente porque depois do fim do seu tratamento, né? No caso, o meu tratamento vai ser de 10 sessões mas eu acho que isso deve mudar de pessoa pra pessoa mas geralmente são 10 sessões. Enfim, depois do fim do seu tratamento você tem que voltar anualmente na clínica pra poder fazer a manutenção do seu laser. Então não é permanente, não é pra vida toda mas ainda assim eu prefiro voltar uma vez por ano na clínica do que ter que raspar a minha barba todos os dias, né? Então pessoal, com as dúvidas mais comuns de vocês já respondidas eu vou dar aquele zoom que vocês gostam, né? Nossa, estourou tudo aqui. Pera aí. Mas eu vou tirar a minha maquiagem, né gente? Porque não dá pra dar um super zoom e mostrar os resultados pra vocês com a cara cheia de maquiagem, né? Mas só pra vocês verem, eu tô super maquiado e eu tô com os pelos da minha barba aqui. Olha, tem uns 20 dias que eu não raspo o meu rosto e nessa câmera aqui, que é a que eu gravo os meus vídeos eu não tenho nenhum problema mas eu vou tirando aqui as makes pra mostrar pra vocês de pertinho como é que elas eram. Então só pra relembrar, eu vou deixar uns takes antigos aqui pra vocês enquanto eu tiro essa maquiagem aqui. Bom, maquiagem tirada e a memória de vocês já refrescada de como é que a minha pele tava antes. Aqui tô eu com o zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês nessa lente com a minha pele depois de 6 sessões de depilação a laser na barba. Lembrando que fazem 20 dias que eu não tiro os pelos do rosto, tá pessoal? Nessa lente pode até parecer que o meu rosto tá 100% liso porque essa lente principal aqui, ela não chega tão perto mas eu vou mostrar pra vocês os takes da lupa do iPhone que chega bem, bem, bem pertinho mesmo e aí vocês vão poder ver os micro detalhes dos meus pelos e como alguns fiozinhos ainda nascem, mesmo que sejam bem fininhos. Como vocês podem ver, alguns pelinhos ainda nascem, olha bem mais fininhos do que anteriormente mas ainda nascem um pouquinho lembrando que isso aqui é o crescimento de uns 20 dias por aí aqui no meio já se foram vários no queixo ainda sobraram alguns, tá? lembrando que eu tô usando aquela função do iPhone que permite o zoom grandão, né? Então, olha, é assim que os pelinhos estão uuuuh, gente! Na outra câmera, não sei se todo mundo conseguiu ver mas nessa aqui, com certeza vocês vão ver olha só o tanto que tem ali mas eles são extremamente fininhos, entendeu, gente? Não dá de ver na distância principal da câmera o que pra mim é bom o suficiente óbvio que esse aqui não é o resultado final da depilação a laser assim como eu já expliquei pra vocês, né? aqui tem o bigode que também era uma área que nascia bastante hoje em dia é uma das áreas que eu acho que mais deu resultado e no geral tem um outro pelinho que resiste eu vou tirar um pouco do zoom pra não ficar tão tremido, né, gente? mas enfim, tem um outro pelinho que resiste mas que com o tempo tá sendo cada vez mais atingido pelo laser como vocês podem ver, a maior parte da minha barba nem cresce mais já com metade do tratamento feito ainda tem alguns pelinhos que estão resistindo, né? assim como vocês viram no iPhone mas definitivamente eles estão muito mais finos e discretos do que antes tanto que nessa câmera aqui eles quase não são perceptíveis e se eu quisesse gravar um vídeo ou fazer uma maquiagem com o rosto desse jeito aqui não seria um problema assim como vocês viram que eu tava usando a make agora há pouco, né? eu sei que nesse vídeo eu foquei bastante na barba mas não vamos esquecer também das minhas mãos, né? que eu fiz exatamente o mesmo número de sessões da barba eu sempre faço junto eu não tenho trechos específicos gravados de antes do laser porque eu não planejava fazer nas mãos, né? mas basta vocês voltarem em qualquer outro tutorial antigo meio de unha eu vou incluir aqui pra vocês verem que a minha mão tinha uma quantidade boa de pelos, né? igual a mão de homem geralmente tem e agora o pouquinho que cresce ainda um pouquinho nessa região aqui olha, é bem mais fininho e bem mais discreto do que era antigamente que os meus pelos eram bem grossos e bem óbvios, né? o que nasce é bem fininho e bem discreto em pouquíssimas áreas das minhas mãos então eu acho que eu tô tendo um resultado excelente até o momento vou dar o zoom do iPhone na mão também, né? que eu sei que vocês vão querer e olha só, aqui tá a minha mão numa distância normal, né? vocês conseguem até ver os poros mais do que os pelos mas no super zoom vocês conseguem ver que eles ainda nascem só que numa distância normal vocês conseguem perceber que eles são super fininhos deixa eu tentar focar gente, gravar sem tremido, né? esse tanto de zoom é muito complicado então peço perdão, mas não há muito que eu posso fazer e com essa lente do iPhone aqui que eu acabei de mostrar pra vocês é basicamente o zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês eu não acredito que eu consiga chegar mais perto ainda do que isso então agora que vocês já viram tudo de pertinho a olho nu e cru eu vou voltar pra gente finalizar o vídeo juntinhos e eu passar um pouquinho mais de informações pra vocês então pessoal, essa aqui está sendo a minha experiência com a depilação a laser, né? nas seis primeiras sessões é um conteúdo diferente aqui no canal mas que eu senti a necessidade de compartilhar com vocês porque é uma coisa que tornou a minha vida mais prática e que eu tinha muitas dúvidas antes de começar o tratamento e eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo também pode ter dúvidas então se vocês gostaram desse vídeo, avalia ele aí embaixo deixando o seu like se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem vários vídeos falando de maquiagem e unhas agora tem de laser também, né? tem alguns vídeos compartilhando projetos especiais enfim, gente se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai amar esse canal inclusive gostaria muito de agradecer vocês porque nessa semana nós chegamos a 150 mil inscritos tô muito feliz com esse marco, gente muito, muito, muito obrigado por estarem aqui comigo confiarem no meu trabalho e me apoiarem me seguindo aqui no canal, gente fico muito, muito, muito grato e dito isso, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok nessas plataformas eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no canal é onde também eu respondo várias dúvidas de vocês tô sempre conversando com vocês pelos comentários, pelos DMs tô pedindo perguntinhas pra vocês enviarem nos vídeos assim como esse dessa forma a gente pode interagir vocês podem até participar aqui dos vídeos também então corre pra me seguir nas minhas redes tudo em arroba H, JTRD comenta aí embaixo se você já fez depilação a laser se você tem curiosidade, o que você achou deixa tudo em detalhes aí que eu quero ler tudo e eu tenho certeza que vai ser muito útil pra quem estiver assistindo esse vídeo com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri